Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Diário da cefaleia é importante na abordagem da cefaleia? O médico que resolve todos os assuntos ou tenta, o paciente gosta e tomar vinho melhora a saúde? Daqui a pouco eu vou discutir esses assuntos com vocês. Oi, pessoal. Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha, o apresentador do programa. Antes da gente começar o programa, eu quero agradecer a todos vocês pelas manifestações de carinho de todas as cidades, Caieira, Francisco Morato, Franco da Rocha, a minha Guarulhos. Todo pessoal está falando várias coisas, dando ideias. Então, isso é importante pelo seguinte, se você entra em contato, pode dar sugestões, pode falar o que você quiser, que eu vou anotar, eu vou seguir o que você disser. O programa é uma ponte entre a classe médica e você que está nos assistindo. E esse programa é o diferencial, é que, como eu já disse várias vezes, é um médico, jornalista, falando sobre diversos assuntos do ponto de vista médico. Então, o programa hoje nós vamos falar, o Enfoco, e é o diário da Cefaleia. Cefaleia que nós temos como prioridade nessas primeiras apresentações aqui no programa, porque simplesmente a cada dez consultas, oito praticamente é queixa de dor de cabeça. E a maioria dos pacientes fica perdido, porque eles agem como se fosse borboleta de consultório, porque procura o otorrino, porque procura o oftalmologista, o clínico geral, e depois de surrupiado, de ter feito diversos tipos de exames, aí sim, ele vai procurar o bendito do neurologista, ele joga uma cacetada de exames em cima da mesa do médico, não tem paciência, como eu disse em outros programas, nós não temos culpa disso, nós especialistas em neurologia, e encefaliatria, que é a especialidade que cuida de dor de cabeça. E a gente pergunta para o indivíduo que tem dor de cabeça, meu amigo, nós já fizemos o diagnóstico, já demos a receita para você, geralmente eu, por exemplo, eu costumo formular bastante os medicamentos, em uma forma que resolva o problema do paciente, e oriento eles. Meu amigo, você tem que anotar quantas vezes você teve dor de cabeça, e quantas vezes você tomou o remédio. O indivíduo volta para o consultório da gente, um retorno geralmente, depois de um mês, e nós perguntamos para ele, como é que foi, meu amigo, melhorou a sua dor de cabeça? Doutor Estélio, não adiantou nada a sua medicação. Uma parcela desses pacientes, não são todos, né? A maioria, graças a Deus, melhora, tá? Mas não, adiantou o medicamento para o senhor, doutor, então tá bom. Então diz para mim, quantas vezes o senhor teve dor? Doutor, não melhorou a minha dor. O paciente enrola a gente, né? Ele não lembra do que nós falávamos. E eu pergunto para ele, insisto, meu amigo, quantas vezes você tomou o remédio? Eu tive dor, doutor, tive dor. Olha, não é melhor só pedir uma ressonância magnética do trânsito. É claro, o paciente, quando sai do consultório do especialista, e já é pedido um eletroencefo, normalmente, a gente pede. E se tiver suspeita, a gente pede, nós pedimos uma anjo-ressonância, se tiver suspeita, de um aneurisma, de um tumor cerebral. Na maioria das vezes, como eu tenho dito aqui, não há necessidade de exame. E eu insisto de novo, meu amigo, quantas vezes o senhor tomou o remédio? Aí o acompanhante, que já vê que a gente está pressionando, é doutor, se é o marido ou a esposa, pergunto, doutor, não está melhorando ou não? O senhor tem que dar outra coisa aí, dar uma olhada nos exames e a gente volta a insistir impertinentemente. Ontem, pelo menos, o senhor teve dor? Aí eu pego uma caneta e falo, vamos lá, ontem, que hora o senhor teve dor? Doutor, eu tive dor. Acordei às nove horas da manhã com dor. Muito bem. O que o senhor fez? Tomei o comprimido. E aí? Deu uma melhoradinha, sabe? Mas não sumiu a dor. Muito bem. A orientação foi, eu dei uma fórmula, odeio esse medicamento e disse que duas horas depois, se a senhora tivesse dor de cabeça, a senhora poderia tomar mais um comprimido. Ah, não lembro disso, não. O senhor falou isso, não. É o que eu mais ouço, é isso. Ah, o senhor não disse isso, não. A gente aí também, irritantemente, ou com paciência, diz para o paciente. Meu amigo, eu faço isso há 25 anos. Eu falo a mesma coisa, mas não tem problema. Conta para mim. Duas horas depois, o senhor, a senhora não tomou o remédio. Não. E aí, o que aconteceu? Ah, fiquei com dor. É óbvio. Sim, mas é... E oito horas depois, a senhora... Não, doutor, o remédio não tirou a dor. Eu também parei de tomar o remédio. Então, é o seguinte, vamos às explicações aqui. O que que pode ser resolvido? Diário da cefaleia. Sabe aquele diário que você fazia, uns 40, 50 anos atrás? As mulheres... Tem uma mulher aqui no estúdio, né? Deve ter outras. Aquelas mulheres que faziam assim, ah, escrevia assim o diário. Ah, hoje eu vi Paulinho, meu coração disparou. Entendeu? Aí eu fiz um coraçãozinho, botei o nome dele, botei uma flechinha. Estou apaixonado, doutor. O paciente, quando eu falo, ah, doutor, o senhor está me lembrando isso? Eu quase que coloco uma música do tema do Romeu e Julieta. Aí o assunto sai da dor de cabeça. Ai, doutor, eu era apaixonado pelo Paulinho. Aquele safado hoje é um beberrão, cachaceiro, entendeu? Aí o cara, o que é isso, querida? Está falando isso para o médico? Aí a senhora, calma, não se exerce, calma. Entendeu? Mas faz um favorzinho, anota. A partir de agora, a senhora vai anotar quantas vezes a senhora teve dor. Ah, mas eu vou ter que fazer isso? Sério? É, não. Você vai anotar. Por exemplo, hoje é dia 8, a senhora vai anotar o horário que a senhora teve dor. As condições que a senhora teve dor. Entendeu? Tá? Entendeu? O paciente geralmente ri, faz sinal. Aí levanta os braços, mostra que o tempo está acabando, entendeu? É uma desgraça. Ah, doutor, sua consulta já está aqui em 10, 15 minutos, não resolveu o meu problema. Pelo amor de Deus, doutor, dá um remédio decente para tirar a dor de cabeça. Doutor, a ressonância, a anjo ressonância, deu um tumor, deu um aneurisma. Nossa, acordei a senhora agora, hein, meu santo? Não estava aí, ligou a televisão. Ui, esse médico está assustando a gente. Assustar não, minha senhora. Dilma vai voltar, Lula vai ser preso. Pronto, a senhora não se assustou, olha. A senhora não vai se assustar eu falar isso? Aí eu digo assim, olha, Temer vai continuar no poder. A senhora não se assusta com isso. Inflação está a 30%. A senhora não se assusta, minha senhora. A senhora não vai se assustar eu dizer isso, minha senhora? Com a minha cara feia, minha senhora? Pelo amor de Deus, faz o que eu estou dizendo. Ó, vai anotar o dia, a hora, o que está acontecendo. Ah, doutor, eu estou com muitos problemas pessoais. Olha, doutor, ontem eu fui dormir às 11 horas da noite, entendeu? E acordei às 4 da manhã. Falei, muito interessante isso. E qual o horário, geralmente, que a senhora dorme? Doutor, eu costumo dormir às 10, 11 horas. Mas ontem eu tive que ir dormir uma hora da manhã, entendeu? A minha sogra apareceu, aquela jararaca tinha que aparecer. E, geralmente, ontem foi sexta-feira, doutor. Ontem é dia de festinha. A senhora sabe, a gente manda toda a criançada para cada sogra, para a gente conversar com a esposa, entendeu? Ver aqueles vídeos interessantes. Olha só, isso é importante. Ó, sogra aí de sexta-feira em casa. Entendeu? Sogra é bom quando o quê? Quando a gente precisa de dinheiro, de emprestado, para levar as crianças para ficar de sexta-feira, para não perturbar a nossa paz, a nossa festa. Não é verdade? Ó, isso é importante. Quer ver outro caso que eu vou contar? Eu tive em São Paulo um empresário que ele só tinha dores de cabeça dia de sábado. Ele foi no Einstein, foi no 9 de julho, foi em tudo que é médico. E ele diz o seguinte, Doutor, eu só tenho dor de cabeça sábado de manhã. Eu perguntei para ele, mas fala para mim o roteiro da sua vida. Doutor Estério, o que acontece, meu querido? Eu geralmente sou um executivo de multinacional. Eu vou, olha só como é importante você entrar um pouquinho na vida do paciente. Por isso que a consulta de dor de cabeça não pode ser indo em cinco minutos. Consultinha criptografada, né? Chico Xavier, vai lá meu amigo, vai embora. Tem que perguntar. Eu, doutor Estério, eu geralmente eu saio do serviço às sete horas da noite, depois eu vou fazer o happy hour com meus amigos. Como ele é auto-executivo, o happy hour é naquelas casas maravilhosas de massagem, que tomam um skin, entendeu? E ele chega às onze horas da noite em casa. E no outro dia ele tem que acordar às cinco horas da manhã. Tá aí o ponto. Quando chegam no sábado, o cara acorda a meio-dia. Ué, não tem a ver isso, doutor? Ficou doido? O cara não pode doido. Quer dizer que o cara vai ter que acordar às cinco horas da manhã. Não, pequeno corintiano, que acha que já ganhou campeonato, entendeu? Já começou a empatar, né? Ele já está se ferrando, né? Então eu explico pra ele. Qual é o caso X do problema? Aí você tem que entender aquilo que eu já disse em outros programas. Tor de cabeça é uma alteração no cérebro, entendeu? Tem predisposição genética. Esse indivíduo, por exemplo, tem. E o que aconteceu? Toda a nossa vida é controlada por uma estrutura no cérebro chamado sistema límbico. É esse local que controla nossas emoções, o controle do dia e a noite, tá? Do nosso coração. Se esse empresário, ele todo dia está marcado, e o nosso cérebro é um computador, e ele acorda às cinco e meia, ele foi orientado o seguinte. Se de sábado, quando ele acorda a meio-dia, ele tem dores de cabeça, a orientação foi, primeiro, você vai conversar com o seu chefe, porque você não vai fazer mais happy hour. Você vai fazer happy hour em casa, rapaz. E você, no sábado, por enquanto, vai acordar pro lado de oito horas da manhã. Sabe o que aconteceu, pessoal? A dor de cabeça dele sumiu. Foi medicado, é claro. E isso mostra que o diário da cefaleia, você escrevendo o que tem, como é que é o seu dia a dia, quantas vezes você teve dor, nós vamos poder, naturalmente, controlar e entrar com outros medicamentos. Agora, se você não diz pra gente, não conversa com o médico, aí fica complicado, tá entendendo? Então, o diário da cefaleia é importante pra você anotar tudo isso e dar um background pro médico, porque aí o médico vai ou aumentar ou diminuir o medicamento. Eu volto daqui a pouco, pessoal, no Fique Por Dentro. Eu espero vocês. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Jum de imagem. Cuidando sempre da sua saúde. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de imagem, cuidando sempre da sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora com o bloco Fique Por Dentro. Tem muita gente que gosta muito desse bloco. Por quê? Porque esse é o bloco mais pessoal daqueles problemas que acontecem na relação médico-paciente. Eu já deixei claro aqui que o meu programa não é programa para professor doutor, não é programa de alto grau científico, apesar de que nós temos toda a estrutura, todo o conhecimento para isso. Nosso programa é para você que está em casa, é um programa da família brasileira, é um programa que tem como objetivo diminuir o confronto com o médico, o confronto com as instituições de saúde. E para isso, o brasileiro precisa ser educado e ter algumas informações para que ele não julgue incorretamente a conduta do médico. O nosso assunto hoje é médicos que ajudam. Hoje, como diz aquela filosofia, não basta ser pai, tem que participar. A mesma coisa em relação ao médico. O médico hoje não adianta ele se formar, se especializar. Por quê? Porque você quer mais dele. As maiores queixas que eu ouço em relação à classe médica, e eu estou muito à vontade, já disse isso várias vezes, tem gente que acha que eu sou metido. Mas eu tenho que falar aqui na televisão, porque tem muita gente assistindo e precisa saber. Já dirigi o hospital, já atendi em centro de saúde, já atendi em unidade básica de saúde. Eu estive dos dois lados. Hoje eu sou muito mais médico de consultório. E eu tenho todas as condições de dizer. Os pacientes se queixam que o médico não dá atenção, que o médico não resolve o problema dele. Na maioria das vezes, fazem receita e fazem consulta, Chico Xavier, é, ô, peraí, meu amigo, pronto, mas doutor, não falam nem que eu tenho. Pô, o cara já vai embora que tem muita gente. Não. Então, mas acontece o seguinte, tem o outro lado da moeda, né? A gente queixa, e as críticas que eu fazia, alguns colegas também, são injustas pela quantidade de pacientes que eu atendo, e muitas vezes eu sofro de algumas, de alguns comentários que são irritantes, mas a gente não pode falar nada. Pasmem vocês. Essa semana, eu estava passando, fui resolver um problema de um paciente, e quando eu virei as costas, eu vi uma paciente dizer, pô, insistência desse médico de querer resolver o problema, será que ele está ganhando alguma coisa com isso? Pequena paciente, para não falar outra coisa, vamos explicar. Como eu disse a vocês, entendeu? Nós temos todo o interesse em resolver o problema do paciente. Principalmente na neurologia, o que acontece? É muito custoso para o paciente os exames que o médico pede. E o tipo de paciente, o perfil de paciente que a gente atende, não é classe A, mas os exames que a gente pede, são classe A. Então, quais são esses exames? Eletroencefalo com mapeamento cerebral, ou a ressonância magnética, a angioressonância, o líquor, e esses exames têm um custo muito alto. Então, se a gente baixar a cabeça e dissesse, preciso desse exame, o que vai acontecer? O paciente volta, ah, doutor, não fiz o exame. Mas por que não fez o exame? Pô, doutor, primeiro que a receita que o senhor deu é 120 reais, 80 reais. Não, amigo, é para dois meses, foi formulado para dois meses. Não, doutor, não é? O exame custa 3 mil reais, 5 mil reais, 1.500 reais. Não tem condições de fazer não, doutor. Deixa eu se ver aí nos 30 anos. Aí eu falo para você, como é que a gente vai resolver? O paciente, por exemplo, tem uma suspeita de uma esclerose múltipla. Como é que você vai fazer para diagnosticar, confirmar isso e tratar esse paciente? Bom, sem falar do fato que esse paciente vai ter que ser afastado do serviço e ser mandado para o INSS. E os colegas do INSS, vocês sabem, eles também baixam o espírito, temer neles, que você aí que está assistindo, que queixa, ah, seu laudo não prestou para nada, doutor Estério, ou doutor Paulo, ou doutor Henrique, o perito nem olhou seu laudo. Eles não estão colocando, o presidente Temer mandou colocar 40% dos aposentados na rua, meu amigo. Então entendam isso. E aí o indivíduo está tendo, por exemplo, sintomatologia de esclerose múltipla, está com visão dupla, com dipropia, está com formigamento nos braços, está caindo, está com tontura, você faz o quê? Você vai ter que ter um exame que confirme essa doença para você fazer um relatório adequado para afastar o indivíduo. Então qual é a solução? A solução é o médico sair e tentar negociar com algumas clínicas, exames mais baratos, subsidiados. Infelizmente, para quem, por exemplo, o tipo de trabalho que a gente faz hoje, que é atender a classe B, C, D, E, A, Z, a gente tem que fazer. Aliás, precisa deixar claro, existe o perfil daquele paciente do Lula e o perfil do paciente do Silvio Santos. Infelizmente, a gente quer tratar, mas a realidade não é igual. Você tem que ajudar esse pessoal. E você tem que negociar com os colegas. Mesmo os exames mais caros, nós acabamos por pedir para o colega, a colega vai, divide em 10 vezes, em 15 vezes, e eu faço isso mesmo. Só que para não haver problemas do tipo, por exemplo, com algum acompanhante, e sempre é o acompanhante. Acompanhante não é exatamente o paciente. Sempre tem aquela irmã que nunca cuidou, tem aquele filho que enche a cara, perturba a mãe, perturba a sogra, entendeu? E vai para o consultório e fala tudo que é besteira. Por que o senhor está mandando para aquela clínica, hein? Esse exame de anjo. O senhor está ganhando alguma coisa, doutor Stébio? E eu geralmente digo, sabe quanto é o exame, meu amigo? O exame custa X, custa R$ 5.000, você vai pagar R$ 1.200, que não é uma coisa barata, mas vai pagar em 20 vezes, em 10, 15 vezes, no cartão. Doutor, não sei não, vou pensar. Então faz o que você achar. Eu fiz a minha parte. Até em relação a hospitais, nós mandamos para a colega e também negociamos para que a gente consiga resolver. Como eu disse para você, hoje, muito mais do que ser um neurologista, um neurocirurgião, eu sou um médico de família. E o objetivo é que quando o paciente sabe, quando ele vem no meu consultório, ele sabe que ele vai sair dali com o diagnóstico, com o tratamento adequado, e se necessário, se ele precisar de cirurgia. Hoje, com algum exame que eu ainda não terminei de fazer o diagnóstico, ele vai ser conduziu. Para onde? Para uma rede de colegas, de clínicas populares, de colegas que pensam igualzinho a gente, que tem humanização, porque o médico também tem uma parcela humanitária de querer resolver o problema, tem colegas até que atendem gratuitamente. A grande maioria que a gente pede para a colega, cobram o valor da tabela MB para que a gente possa resolver o problema do paciente. Quer dizer, o médico não tem só a finalidade, mas sempre tem aquele acompanhante que quer fazer a gracinha de dizer a besteira. Pô, que insistência do doutor Estélio de sempre fazer. O vizinho diz que ele é muito bom, mas manda para aquele local. Então faz em outro, pô, faz onde o senhor quiser, pô. E como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso, gente, com aquilo que o CRM, o nosso Conselho Regional de Medicina, diz que é o manual do médico. A gente escreve lá, ó, os medicamentos que a gente prescreve, os locais que a gente manda, geralmente são dois, três, para que não ouça essa besteira que o indivíduo está dizendo, tá? Porque a gente faz de tudo pelo paciente, mas médico é igualzinho mãe, só presta na hora que está na pele. Mamãe, socorro! Doutor, pelo amor de Deus, salva a minha mãe. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e eu volto daqui a pouco no Deu na Emprensa. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para a sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. De Med, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Deu na Imprensa. Esse bloco também é um dos mais queridos pelos telespectadores, né? Por quê? Porque é o bloco em que são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E você gostaria de que um médico, né, com formação jornalística, que é o nosso caso, somos jornalistas, feito faculdade, tem muita gente... O estéril não é jornalista. Eu tenho que mostrar a catedrinha de jornalista para os bobos, para a esquerda festiva, né? Para provar para ele que nós somos jornalistas, porque somos a faculdade de jornalismo. Sabe por quê? Para não ouvir de alguns imbecis, e a gente tem jornal lá em Caieiras, tem rádio, e quando a gente faz reunião com alguns colegas jornalistas, adivinham quando a gente diz algumas coisas. Ó pessoal, eu gostaria que seguisse isso aqui. Eles falam, pô, você não é médico, cara? Você não tem porcaria nenhuma de jornalismo, desculpe, amigo, também sou jornalista como você, fizemos MBA, MBA, né, em jornalismo, em administração de área de comunicação, aí o cara, ah, pode até que, né, ah, verdade, e você não, né? Então a gente tem que pisar o cara um pouquinho para o cara aceitar, apesar de que respeito não é papel, é competência, né? E a gente mostra e o cara fica certo. Bom, o que a gente aí faz então? Hoje o assunto, não deu na imprensa, é tomar vinho ajuda? Peraí, doutor. Ajuda o quê? Bom, o título é Tomar Vinho Ajuda. Ajuda a ficar mais jovem, eu não envelhecer, né? As pessoas acham, por exemplo, que eu tenho 50 anos, tenho 27, pô, tomo muito vinho, melhora, né, em cada perna, em cada braço, melhora. Mas, doutor, eu ouvi falar que o álcool causa mais de 60 doenças e agora o senhor vem para a televisão fazendo apologia do vinho. O vinho não é um álcool? Sim, é verdade. O vinho é um álcool, sim. Mas, ele tem algumas vantagens que estão sendo estudadas pelos cientistas e as pessoas pelas quais eu convivo pediu para eu comentar a respeito qual a verdade que tem nisso tudo. Primeiro, eu acho bom falar, alertar realmente que o álcool, ele causa dependência, naturalmente, física, mental, intelectual. Ele é motivo de destruição de várias famílias, não é? É a porta de entrada para outras coisitas, mas o cara que bebe todo dia, né? Gosta de tomar uma branquinha. Às vezes eu pergunto, meu amigo, isso é só para cachaceiro, como só para tirar um pouquinho de... Meu amigo, você toma mulatinha. Você, por exemplo, aí em casa, já tomou mulatinha? Não, doutor, você quer mulatinha não, pô. Mulatinha, você quer uma mulatona lá do Rio de Janeiro, do Sargenté. Essa eu gosto muito, o médico aqui também. Mas mulatinha é aquela quando você chega no bar e pega a esposa da gente, que está geralmente lá passando, ou a namorada, a gente quer tomar uma branquinha, mas não pode, né? Agora, uma coisa engraçada tem que contar para você. Uma vez eu estava em campanha, fui candidato a prefeito, aí eu tive que ir em contato com várias igrejas evangélicas, né? Aí tinha um pastor que gostou muito de mim. E eu, dia de sábado, não bebo, pessoal, mas dia de sábado, doido para tomar uma caipirinha, né? E o cara atrás de mim, acompanhando por mim. E a Michele, que é a minha secretária, entendeu? Doutor, não pode, doutor, não pode. E me cutucado. Falei, Michele, eu estou querendo tomar uma caipirinha, mas o pastor não descruda de mim. Como é que eu faço? Aí eu chamei o cara e falei, meu amigo, vê uma mulatinha aí. Aí o cara olhou, olhou para mim, assim. Aí eu escrevi lá, meu amigo, é caipirinha e põe coca-cola. Lá dentro, um pouquinho de coca-cola que vai ficar escurinho, aí pronto, resolve o problema, entendeu? Mas a mulatinha, para quem é cachaceiro, você quer ir cachaceiro, sei que você é, né? Gosta de beber, adoidado, meu amigo, e em excesso isso causa dependência, faz mal. Geralmente, cachaça com cuba livre. Hoje, geralmente, eu perguntei para um paciente, ele disse para mim, não, doutor, você está enganado. Não é cuba livre, cuba livre é para rico, doutor. O que nós fazemos é cachaça, aquela branquinha, que põe a tubaína. Ou aquela, tem uma outra que eu não estou lembrando agora. Ninguém, ninguém é cachaceiro aqui no estúdio. Deus do céu, o pessoal mentiroso, safado mentiroso. Mas, geralmente, uma loirinha, né? E tem uma outra coisa engraçada também, que eu era médico do trabalho, lá de uma empresa de ônibus, lá de Guarulhos. E tinha o dom da empresa, falou, manda aquele cara embora. Pô, peraí, pô, cara. Eu chamei o cara, falei, meu amigo, olha, o dom da empresa quer mandar você embora. Mas por que você? Ó, doutor, não sei não, não bebo, só bebo na feira, doutor. Meu amigo, mas peraí, vou fazer o seguinte, vou segurar o senhor. Você bebe o que, meu amigo? Branquinha, pretinha, mulatinha, loirinha. Doutor, eu só bebo mulatinha, entendeu? E, porque eu não sou racista, mas pego também uma loirinha, pego uma branquinha, mas só na feira. Falei, então, meu amigo, vou segurar você, você fica aqui na empresa, vou brigar com o dono da empresa. Passou três meses, o dono da empresa de novo me perturbou, dizendo, doutor, o senhor não mandou, aquele cara está dirigindo bebendo, eu vou pegar no seu pé, chamei o cara de novo, aí o cara veio com a esposa, doutor, eu vim aqui, o senhor pode mandar ele embora? A esposa, olha só, a esposa veio, você vê como é que é a credibilidade, a esposa, o senhor está segurando muito ele, o senhor vai afastar meu marido, entendeu? Mas ele disse que só bebe na feira, não sabe, não doutor, é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, eu falei, pô, mas cara de pau, ó meu amigo, vou dar 15 dias para você, você vai para o programa, pega 15 dias, e você vai, se não eu realmente, eu vou mandar você embora, cara, olha só como é que é a coisa, então, o que o álcool faz? O álcool, ele lesa, tem gente que vem lá no meu consultório, eu estou aqui brincando aqui com você, você que está aí, você estava cansado, teve um dia danado, tem que ver programa de saúde, você fica assim, ai meu Deus, eu estou cansado, tive um doido danado, doido para tomar um mazinha, minha esposa não deixa, e esse assunto aqui, você ficou mais contente, o Palmeiras empatou também, vamos ver se a gente ganha, está torcendo para ele, pegar um taco de gol, e vou jogar na cabeça daqueles jogadores, você está irritado, mas o Corinthians também está empatando, então, esse programa aqui é um programa educativo, médico futebolístico, olha só, então veja o seguinte, o álcool destrói o sistema nervoso periférico, mas doutor, eu ouvi falar que o álcool dá problema no fígado, é verdade, você pode ter hepatite, acabar com o seu fígado, pode acabar com o seu pâncreas, você um dia vai ter, mas eu nunca ouvi falar, eu estou com dor nas pernas, sim, ele ataca o sistema nervoso periférico, se você beber em excesso, você pode ter também, atacar o seu cérebro, então leva um quadro de demência, você aí que bebe para caramba, tem que ser tudo com muita moderação, uma vez por semana, uma festa, quando o Palmeiras ganhar de 4 a 0, ou o seu time, sei lá qual seja, entendeu? Isso é interessante. Agora, se você não tomar moderadamente, você pode ter infarto, do miocardio, o cara não entende, mas eu bebi só quatro vezes por semana, doutor, e tive um derrame, por quê? E eu falo, é por causa do alvo? Não, não pode ser, doutor, é, é por causa do alvo. E eu tive também, estou com problema nas pernas, aí fazemos o eletroneuro, dá polineuropatia, e ele também não entende, porque ele foi parar, na bendita da cadeira de roda, com dor. Ou em outro caso, que eu já tive muito bem, tinha um indivíduo, que teve uma lesão no cerebelo, porque o álcool, destrói o cerebelo tomado, consistentemente, agora precisa chamar atenção para uma coisa, o indivíduo pode ter uma predisposição também, o cara pode ter uma hereditariedade para alcoolismo, e esse indivíduo pode aparecer, por exemplo, ficar tonto e vai para a cadeira de roda, e ele não aceita, eu tive dois capos, meu amigo, para de beber, que você vai voltar para o macaco, vai voltar para ser igualzinho como nós émos, para a medicina, nós viemos do macaco, o indivíduo não acreditou, e ele fica na cadeira de roda, desse paciente meu, por exemplo, vem sempre, e tem vontade de me pegar no meu pescoço, e eu disse para ele, cuidado meu amigo, não faça isso, mas doutor, você não está falando de vinho, que vinho é bom, então vamos lá, meu amigo, o vinho é excelente, se você, o vinho, o que ele faz? Ele tem uma substância chamada revestral, revestarol, né, vou ver direitinho, resveratrol, pronto, palavra difícil, resveratrol, que é a substância que tem na polpa da uva, e que tem na casca da uva, o cara faz, produz o vinho, e aí, ele diminui, adesividade das artérias, e evita o infarto do miocárdio, olha que beleza, ele também pode evitar também AVC, ele tem algumas propriedades que ele melhora a capacidade das artérias cerebrais, evitando que o indivíduo vá a um quadro de demência, discutível isso, mas é interessante afirmar, para as mulheres tem também, se você também tomar um pouquinho de vinho, você vai conseguir diminuir o quadro de osteoporose, você vai evitar, mas doutor, como é que eu tomo? Tomo uma garrafa por dia? Não, para as mulheres, um cálice de vinho, olha que beleza, o problema doutor, que o paulão me chama, vamos tomar uma cachaça comigo, você quer tomar um vinho, ele quer tomar outra coisa, vai fazer o que? o vinho está caro, vai uma pinguinha mesmo, mas você insiste, um cálice para a mulher, e para os homens, quantos vamos tomar? O homem já tem melhor facilidade, dois cálices de vinho, olha que beleza, você que é cachaça, agora que eu vou beber, vou tomar uma garrafa inteira, não adianta, aí você vai ficar ao contra, e lembrar, você vai fazer isso sem dirigir, porque se você tomar e for sair para dirigir, o guarda vai te pegar e você vai ser multado, então veja o seguinte, o vinho ele é interessante, agora tem aqui, olha, eu fiz uma pesquisa, vou ler, tem uns tipos aqui, de uva, com maior quantidade de compostos, com o objetivo de melhorar, em ordem decrescente, vamos lá, vamos ver se eu sei falar, Tanate, Malbec, esse eu conheço, tomo muito esse, Merlot, Nunca vi isso na minha vida, Cabernet, e Salve, Salveignan, a doutora Monique, eu precisaria da senhora, que a senhora faz, deve ser francês, a senhora que tem uma vinícola, a doutora Monique, da Unicam, que é dona de várias vinícolas, e Syrah, Syrah, nunca vi isso, mas é o nome que tem, então, esses tipos de uva, que produzem, esses tipos de vinhos, são de melhor qualidade, deve custar a base, mais de 80 reais, mas se você tomar, aquele vinhozinho gostosinho, melhore, está tudo bem com você, então pessoal, podem tomar o seu vinho, está direitinho, não tem problema nenhum, mas com moderação, nada de gente, está aqui dizendo, para você beber, até cair, então, quero agradecer a vocês, todos, pela audiência, e vai estar aqui embaixo, o e-mail, para vocês entrarem, o telefone, tudo mais, qualquer dúvida, fala com a gente. Música 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 Música